Bem-vindos à QI Robótica. Senhoras e senhores, vocês estão prontos para ver o próximo grande lançamento? Uma salva de palmas para o novo Gen Z! Eu te amo! Tá legal. Gosta mais de robôs do que de mim. O que disse, querida? Todas as crianças devem estar acompanhadas por um adulto. Você vem comigo, mocinha. Não. Uou! Olá. Talvez devêssemos tentar ser amigos. Você vai ficar aqui essa noite. Você não, Momo. Eu já sabia. Tá me julgando, bro? Conhecer você foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Por que alguém colocaria armas num robô, doutor? Uma coisa terrível está prestes a acontecer. Santa Escova Torrada. O 7723 é nossa única esperança. Tem injustiça demais no mundo. Juntos podemos resolver isso. Eu prometo te proteger. Ele é tão legal. Como você chama ele? Meu amigo. Obrigado por me abrir. Ah, cuidado. Eu já estou fechando. Iupi!